Os investidores que investem por meio de fundos de investimento são investidores que naturalmente não se aprofundam no assunto investimentos, que não sabem investir. Geralmente quem não sabe investir tem essa visão de meu Deus, o investimento está caindo, a pessoa se desespera. Vê ali todo o seu dinheiro despencando, todas as ações despencando e se desespera e cobra providências do fundo. Poxa, vocês têm que fazer alguma coisa. E aí os investidores ficam pressionando o gestor, o próprio fundo de investimento para eles tomarem providência para parar de ter queda. Como que o gestor é remunerado? É o negócio dele, não estou julgando ele, tá? Mas a gente tem que entender o processo para tomar as melhores decisões. Ele é remunerado, quanto mais dinheiro tem investido no fundo, mais ele ganha com a taxa de administração, certo? Então, poxa, se eu invisto, eu tenho que pagar uma taxa de 2% ao ano. Quanto mais dinheiro eu tiver investido no fundo, mais ele ganha, independente se tiver alta e queda. Então, por causa dessa forte pressão dos investidores, toma providência, para com as quedas, faz alguma coisa para voltar a render dinheiro. E muitos grandes investidores, pessoas que não investem por conta própria, mas tem um patrimônio muito grande, ela também não sabe investir. E ela, ó, dá um jeito nesse negócio aí, senão eu vou tirar o meu dinheiro do fundo. Só que se muita gente tirar o dinheiro do fundo, o gestor para de ter remuneração. Muitos fundos, muitas vezes, eles cedem a pressão dos investidores. Eles vendem ainda mais investimentos em queda. E aí eles tomam decisões de curto prazo para agradar os investidores e não cair a remuneração deles. Eles têm que pensar no negócio deles, na gestora de investimento. O negócio não pode quebrar. Eles vendem mais investimentos em queda e eles comprometem a rentabilidade de longo prazo, fazendo o que os investidores estão querendo, mas que não é a melhor decisão para o fundo.